O grande projeto é realizado, definimos a grande batalha do trabalho para a dignidade, a fome, a nudez, a doença, o anastometismo, a ignorância, o emprego, o estúdio dos movimentos, a obra, o brilho, o pernas, a obra, o pernas. Não se respira, senta a puntação Gente, sou de curatão Gente, sou de procuração Ambiente, sou de cruz da sal Surrindo, escuta, mola Aqui, sou muito atento Quem tem coração? Pois essa espera tem uma realidade Uma triste realidade Vem de amor com prática e qualidade Confortamentos, grandes ruídos, bem ou faltidade Não vou gostarmos de barrar Não é o que mais se dá Com a hora de estar Duas camas pelos seus Resistindo os outros dias O Samora já morreu E a festa de pesquisa Está em todas as eras teus Desculpada, muito caro Por uma olhação de Deus Adeus Esse é a música da sociedade Não há amores na tua cidade E até mesmo vejo a tua cidade Eu vou fazer de uma outra cidade Esse é a música da sociedade Não há amores na tua cidade E até mesmo vejo a tua cidade Eu vou fazer de uma outra cidade É isso que eu volto a língua Tem um pé no todo aquele Se o jogo for ruim Porque creio é o português E os cumpisam hoje Porque só querem aparecer Lugar mais quente Primeiro Fizeram pra vocês Só se querem a bastante tempo Prazer nessa vida Deus foi o município Feito que desde que nos cria Tudo com vários votos E portanto muito feliz Não há amores na tua cidade Não há amores na tua cidade Que estas leis sejam cumpridas A maioria sem consenso pra luz Chega mais um Hashtag Querem ser o português Temos que sejam cumpridas O corpo que está no século XXI E perderam-se em violência Milha unis a prioridade E a falta de tudo 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 Esta é a música da tua cidade Não há amores na tua cidade E na Tereza Veja a tua cidade Eu vou fazer isso Outra cidade Lila-se-ma-num Jamo-se-me-la-o-xê Lila-se-ma-na-djam Missala-se-me-la-robo-lo Eu vou fazer isso Outra cidade Cú-ra-não Cá-tô-tô-n Cú-tô-n Será-pa-do-cô-n Cú-tô-n Cú-tô-n Jamo-se-me-la-robo-lob-lob-lob Minha-al France Amor Eu vou fazer isso com outra cidade E venha lá quando eu cheguei Com o fãnão de um salvo, não, não, não E o pão da tití, ele está no saco, ele está no topo E o que não é lá? Eu vou fazer isso com outra cidade Deixa lá Deixa lá Dias Então eu quero mandar uma mensagem de esperança Para todos os rappers que estão dividindo na música Vamos para a festa E a tarde tem que contar isso, como é que é? Logar por isso no presente Na vida é curta e o caminho é pra frente Vamos no oriente Já não posso esperar Não me cria em confissão 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 Só despresta a favor E que eu me dico nesse grupe chato E sei se eu compro o celular Com a experiência de última a falar Ele é quem tu não sabe Mas nunca julgo Carnaurro, mas não destrói Fazer-me sempre um palco de cheio Porque a verdade dói, dói E o caminho é pra frente Partimos um perfeite Abrimos já com a fete E pulimos E o brilho é como foi Ao cortar-nos um capim Tudo limpo, já não aninho para os meus pensamentos positivos, já não mais três Exploito e frustrado, cão mais leste Quando eu ir na ideia, a gente é que eu também é Oito da ida, não fly back, back No campo é vento do precinto, a vida curta e o caminho vai vir Vamos lá, vim, vamos lá, vim, vamos lá, vim, vamos lá Vim, vamos lá, vim, vamos lá, vim, vamos lá, vim, vamos lá Vim, vamos lá, vim, vamos lá, vim, vamos lá Vim, vamos lá, vim, vamos lá, vim, vamos lá Vim, vamos lá, vim, vamos lá, vim, vamos lá Lefte a confusão, da umaおっimada Quantas vezes vi meu corpo a resistir Agora toda vida é viver, tá sempre resistido Apesar de tudo a tua presença é um presente ficha Mas esse drama eu tô acento aqui, baby please E mesmo os podcast que me puxa pra trás O passado correiem perto sua aventura vai estar a vida Fula a pereiras, foi... E o dinheiro que vem tudo, tá sem busca de trás A vida vai tentando bem, estou духов bem com a comida Olha a tua comida, humilha as guardilhas Me não viu potes negra, se não me estou a entender A vida sempre filha, potes elas vão aprender Oh! Não fala bruto, mas vai no capa puro Por isso que a melhor forma de falar não te agrada muito Mas nunca reclama esta caixa para dar grande ou propudente Juro e direto, chaga-sudo, yeah! Não dá por isso de um recente A vida nunca ajuda, a vida não dá pra frente É pra frente, vamos oriente Já não posso chamar Não crie confusão E logo recomeu a transição O tema digital, sim, é minha opusão Já não vai ganhar Me pertenço do passado Rulha, em seu dia, em seu redor Ritificação das unidades, não me comendo Suntem pronto, sem saltar, está valendo Tô muito empolgado, respeitando o passo Deu um vetor Pra alguém, só de várias vezes Suntem pronto, repensando, deve ser verdade Pelo menos, pede ser verdade Já eu tenho um estudo, eu tenho muitos outros Prontos pra você estar no chão Pelo menos, pede ser verdade Eu tenho muita gente pra menina E a data chegou Fazer sucesso com pouca mídia Mas o Baca aprovou No quarto de base da rádio Bota as vacas no show Virou o Maraim Ou enfim o Fai-Ding Qual a unidade tão injusta É muito mais frio Desbloqueamos numa cidade E damos raíces Nós somos egoístas Mulho freakin Ir ma decisão Ce Mão Eu não posso usar, não posso suvar Eu can't wait Eu não tenho nada a esconder, toda a vida não há coisa a fazer. Eu não tenho nada a esconder, toda a vida não há coisa a fazer. Eu não tenho nada a esconder, toda a vida não há coisa a fazer. Eu não tenho nada a esconder, toda a vida não há coisa a fazer. Eu não tenho nada a esconder, toda a vida não há coisa a fazer. Eu não tenho nada a esconder, toda a vida não há coisa a fazer. Eu não tenho nada a esconder, eu não tenho nada a esconder, eu não tenho nada a esconder. Eu não tenho nada a esconder, eu não tenho nada a esconder. Eu não tenho nada a esconder, eu não tenho nada a esconder. Eu não tenho nada a esconder, eu não tenho nada a esconder. Eu não tenho nada a esconder, eu não tenho nada a esconder. Eu não tenho nada a esconder, eu não tenho nada a esconder. Eu não tenho nada a esconder, eu não tenho nada a esconder. Eu não tenho nada a esconder, eu não tenho nada a esconder. Eu não tenho nada a esconder e contra mim não há o que podes fazer Eu não tenho nada a esconder e contra mim não há o que podes fazer Eu não tenho nada a esconder e contra mim não há o que podes fazer Eu não tenho nada a esconder e contra mim não há o que podes fazer Eu não tenho nada a esconder e contra mim não há o que podes fazer Eu não tenho nada a esconder e contra mim não há o que podes fazer Eu não tenho nada a esconder e contra mim não há o que podes fazer Amorão Disseram que cometeram injustiça comigo E eu só acho dos que dizem por você que tem o rima do artigo Tiro o cérebro e quando vejo que a falta de um parafuso Eu me tiro no lixo E tu soube de estande na trilha O único velho para mim mostra que é a lâmina fria Tu não podes com essa maquinaria Faz-se verdade na tua mão Estão entendo na maquinaria E quando quero cometer assassinato sai de brinco Mas demora o sol e a lua vem E a luneza é triste tipo vampiro A lua sempre foca o mundo no milho e me dá brilho E o fechamento de assassino É nesse momento que mais um pouco diz vai pior Tato com várias, já parei, eu entro de pato na bala Camino em vidas e com espato